E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estamos de volta aqui com The Walking Dead Numa situação um tanto quanto delicada, porque a gente tá sozinho agora Então é um momento no qual eu pensaria comigo Mano, como eu vou fazer pra reencontrar meu grupo? Como que eu vou fazer pra sobreviver sozinho? Enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer Pra lá não dá pra andar Vamos ter que seguir E o medo de encontrar um grupo de pessoas andando aqui embaixo E a gente sozinho Tá complicada a situação pra gente Olha, ali parece ser um caminho, pra cá não dá pra andar Vamos ter que seguir aqui pra baixo Cara, ele vai escorregar né Ai caraca, eu sabia velho Idiota O Lee tava há muito tempo sem dar de trapalhões né Pra lá nada Galera, não se esqueçam aí de deixar um gostei e compartilhar o vídeo, ajuda bastante o canal, bastante, agradeço Cara, tá muito barulho de zumbi aqui, velho Cara, tá muito barulho de zumbi aqui, velho Que medo, mano Não dá pra voltar ali Pra cá não tem... Aqui? Não tem nada por aqui, mano Não tem nada por aqui, mano Para de falar sozinho Para de falar sozinho na frente de um monte de zumbi, cara Cara Mano, mas e agora? Não tem nada por aqui Olha só Parece que tem algum tipo de desfile Cara, e agora? Será que eu fecho e ai a gente tira? É, fechando a porta O grande zumbi saiu de lá E agora a gente pega Beleza Beleza Oh, meu Deus Pra lá não dá pra sair Pra... Ah, pra cá Daqui Vai na marra Vai na marra Ok Mano, que cagaço, velho Espero que dê certo isso aqui A gente atrai os zumbis pra cá E usa a passagem pra poder atravessar É isso? Acho que é Eles vão ser atraídos pelo barulho A gente vaza daqui Beleza, eu acho que deu certo hein Espero que sim Vamos esperar todos passarem Galera se puderem Novamente deixar um gostei Compartilhar o vídeo eu agradeço Ativar as notificações de vídeos novos do canal Pra não perder nenhum vídeo Só clicar no sininho e no aplicativo do celular Na engrenagem que a gente vai vendo no PC Confira nas minhas redes sociais É tudo BRKSEDU Mas tá tudo na descrição Vixe, tem uma ali que não saiu mano É o Chuck É o Chuck Ah mano Pô, fiquei triste agora velho Sacanagem Vai Vai, vai Dudu, você consegue Meu Deus Caraca Não, usar arma não rolava velho Ia fazer um barulhão mano, você tá bem louco Tem um caminho pra cá? Parece que não Tentei ali, não deu Tentei ali Será que tem que estourar isso aqui? Tá, vamos subir aqui Caraca, esse episódio tá bem solitário mesmo É só um sinal Tá muito mais... Sobrevivência Muito mais interativo Da gente controlar o personagem Do que os episódios anteriores São os dois Do que os dois Não é um sinal Deu ruim? Meu Deus Deu ruim então velho Mano, que cagada, véi. Que arriscado, que arriscado. E se for um esconderijo de uma galera isso aí? Cara, a gente deveria tampar esse buraco aqui, mas enfim. Mano, que loucura, como assim a gente descobriu um abrigo nuclear, cara? Surreal. Ele é de Crawford. Se ele irá lá e eles descobriram que estamos aqui... Você é de Crawford? Eles não me mentem. Eu sei. De onde ele vai? Todos os outros aqui estão mortos. Eu não sou de aqui. Eu sou de Athens. Gostei em Macon. Eu tenho um irmão em Macon. Você estava lá? Como foi? Tanto ruim como aqui? Desculpe. Você não pode confiar ele, Vernon. Você não pode deixar ele sair. O que você quer que eu faça? Falar ele na cabeça? Por que não? Seria mais uma mercade do que qualquer um de Crawford nos mostrou. Pense, Vernon. O que você acha que eles farão se encontrarão que estamos aqui embaixo? Desculpe. Você está certo. Desculpe, amigo. Não pode tomar o risco. Eu não sou de Crawford, mas eu vi o que eles fizeram lá. Isso me fez mal. Eu não sei como eles, e eu não acho que você é. Eu acho que você é um bom homem. Caraca, mano. A gente tem que pegar a arma do cara então, velho. Que bizarro. Não, mas foi surreal a gente encontrar um grupo aqui, mano. Quem é você? É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Vernon, o que você está fazendo? Vernon! Eu não sou de Crawford. Eu não sou de Crawford. Eu sou de Crawford. Você é realmente não de Crawford? Não. Eu não sou de Crawford. Bem, nós... 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 Nós somos membros de um grupo de câncer 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 de câncer. Nós estamos em remissão. Mas isso não foi bom para Crawford. Eles já foram fechados cinco de nós antes que os restos conseguem se esconder e esconderam de eles aqui. Esse pequeno colapão foi abandonado por anos. O que é isso? A morgue? Sim. Irónia sempre é alta na minha lista quando estou procurando um lugar para sobreviver. Como você encontrou seu caminho aqui? Alguns de nós foram fechados por walkers na rua. Chegamos aqui tentando escapar. Agora eu só quero sair daqui e voltar para minha própria população. O sistema de câncer que você passou por vira em toda a cidade. Vai levar você onde quer ir. Os estes são como um caixão de câncer. Algum chance que você pudesse me ajudar a encontrar o caminho de volta? Olha, eu gostaria de te ajudar, mas todos temos nossos próprios problemas. Os dois dos nossos grupos estão enfermas e precisam de cuidado constante. E eu sou o único médico aqui. Além disso, por que devemos te ajudar? Olha, desculpa se eu te preocupo. Eu só quero voltar para minha população. Voltar para Clementine. Ela é sua filha? Não. Ela perdeu seus pais reales. Eu estou fazendo o que eu posso. Caraca, mano. Como assim a gente encontrou um grupo de pessoas que são pessoas aparentemente boas, velho? Eu não esperava. Por essa eu realmente não esperava. Quem é esse? Ele não te disse sobre mim? Entendido, eu acho. Eu sou a pessoa que colocou aquela peça sobre ele quando ele tentou me pôr para o rio. Quem é o fosso? Onde está Clementine? Ela está aqui em algum lugar. Relax. Eu tenho ela e Kennei de volta segura. Você é bem-vindo, por favor. Eu acho que você tem algo que me perguntei. Eu acho que você está em volta. Eu acho que você está em volta. Eu acho que você está em volta. Cristo, o que está acontecendo? É Omid. Ele está piorando. Muito piorando. Nós temos um homem que se amarrou. Quem é isso? Isso é Vernon. Ele é um médico. Oh, Deus. Você pode olhar para ele? Você tem que nos ajudar. Por favor. Eu vou ver o que eu posso fazer. Me levar para ele. Cara, que reviravolta nesse episódio aqui, hein? Umid, amor. Você vai estar bem. Ele trouxe um médico. Ok. Vamos ver ele. Eu trabalho melhor sem uma audiência. Eu tenho mais coisas de sua própria. Eu tenho certeza que você tem mais coisas de sua própria para atender. Clementine. Pois é. Onde que ela está? E a gente não conhece essa parte aqui. Essa parte da casa a gente ainda não conhece. Clementine? Clem? Você está aqui? Mano, ela está na casa, não é possível. Clem. Ele tem imagens. Mas onde ela está? Achei que a gente ia passar mais tempo ali no Nos esgotos Bem mais sábado do que eu pensava Mas com uma reviravolta interessante, cara Bom, espero que não tenha ninguém usando o banheiro, né, cara O que você está fazendo? Ah, você sabe, apenas pôr-la Você não vai encontrar nada Nós já procuramos o lugar Você vai ser surpreso do que as pessoas esqueçam Confira-me, eu estou fazendo isso por um tempo Onde está Clementine? Não me perguntar, eu não sou a guarda Ei, eu acho que estou no mood de ser jogado Onde está ela? Ok, acho que a gente tem que descer Será que ela foi para o sótão? Eu nem sei por onde sobe lá E essa música, cara, está me deixando tenso, mano Esse quarto é o mesmo que a gente estava antes? Sim, é o mesmo Vamos sair daqui Essas casas antigas com banheiro com duas portas Eu acho uma parada muito bizarra, tá? Com todo o respeito aos que tem banheiro com duas portas Ah, ela tem que estar lá embaixo, cara Mas a gente entrou na casa Pela porta de baixo A gente não viu quando a gente estava chegando? Climentine! Climentine! Come out, por favor! Kenney? Oh, hey, você conseguiu voltar! Bom trabalho, bom trabalho! O que você acha que você está fazendo? O que parece? O que parece? Onde você conseguiu a banheiro? Onde você conseguiu? Onde você conseguiu? O primeiro bom coisa que aconteceu desde... Kenny, come... Kenny, come on hak minha**** Give me that Kenny Give me the damn bottle Get the fuck away from me Getting wasted's not gonna help anyone Yeah? Well, what is? We are fucked Molly said there's not a single boat left in Savannah No way out We got walkers all around us That crazy fuck on the radio messing with us Hell, se agora não é hora de beber uma bebida? Há dois de vocês visto Clementine? Dê-me, se eu não. Tem que estar aqui em algum lugar. Ben, eu te dei um trabalho quando eu saí aqui. Cuidado Clementine. Aí ela aparece lá no River Street procurando por mim. O que aconteceu? Ei, não me dê tudo isso em mim. Omid took a turn for the worse, e Krista me pediu para me ajudar. Desculpe, eu estou fazendo o melhor que eu posso aqui. Ela estava frantic, e tudo ficou meio louco. Eu disse Clementine para ficar bem, o que eu posso fazer? Não me desculpe, só me diga onde ela está agora. Eu acho que ela foi para jogar no fundo. Na sua própria? Com ninguém assistindo ela? Mano, esse Ben é um imbecil. Ele é muito idiota. Como é que ele está no grupo ainda, cara? Clementine? Clementine! Mano, esse Ben é um inútil, velho. Tem uma parada aqui? Mano, é muito inútil esse Ben. Muito inútil. Como pode? Mano, ele está aburrido. As portas estão aburrindo em unha. Não acho que ninguém veio por lá. Mano, ele chegou por lá. Mano, ele está aburrindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca, mano, por essa eu realmente não esperava. Que animal, que animal. Agora, ir pra levar esse barco pra água. Aí a história é outra, né? Mas muito louco, caraca. Mas a notícia é que não cabe todo mundo. Eu acho, vamos ver. Eles siphonam todos os combustíveis, todos os combustíveis, todos os combustíveis. Toda toda a bateria. Não há nada fora lá. Você viu isso para você. Ela está certo. Bem, o que é esse lugar de Crawford? Parece que eles teriam tudo que precisamos. Talvez nós devemos tentar lá. Agora, espera um minuto. Será que nós devemos tentar? Se há pessoas que deixaram dentro da cidade que ainda estão vivos, que ainda tem suprimentos, o que é que pode fazer para perguntar? Confira-me. Você não conhece essas pessoas. Eu sei. Você está aparecendo com um homem amado? Você pode colocar uma noose na sua cabeça. Eles não acionam exatamente as crianças com as mãos abertas abertas também. O que é que tipo de lugar estamos falando aqui? O pior lugar? Mas eu não vejo o que outra escolha nós temos. E como você acha que nós fazemos isso? Porque, do que eu ouviu, esse lugar não é exatamente amizador para os outros. Isso é um pouco mais. Nós negociamos com eles como pessoas civilizadas. Nós devemos ter algo que eles gostariam de tomar em trade. Negociar? Com Crawford? Mais uma vez, eu tenho que lembrar você. Você não tem ideia de como essas pessoas são. Eles vão tomar o que eles gostariam e decidir se não deixar alguém de você viver. Então, o que? Ninguém tem alguma ideia? Tem uma maneira de verdade. Eu sei o sistema de seio que está dentro de Crawford como a trás da minha mão. Vocês não têm uma matéria, por alguma vez. Sim, na verdade. Eu acho que eu poderia nos levar para nós, para que nós possamos passar por cima do perimetro e para o centro, onde eles guardam suas suprimentos. Nós chegamos lá embaixo deles, pegamos eles por surpresa, pegamos o que precisamos, e saímos antes de saber o que eles acalharam. Ok. Isso não é ruim. Isso é melhor. Eu já pensava sobre isso antes, mas nunca tinha as pessoas que fazer isso. Mas eu acho que se todos trabalharmos juntos, nós poderíamos tirar isso. E o que você quer em volta para toda essa ajuda que você está dando? Crawford não tem apenas o que você precisa para o seu boat. Eles também estão bem stockados com suprimentos médicos. medicina que minha gente poderia usar, só como você poderia. Nós podemos fazer isso. Nós temos que. Então, é decidido, então? Nós vamos para o Crawford? Ninguém tem algum problema com esse plano? Porque nós precisamos de todos nós para tirar isso. Man, eu não sei. Eu não sei sobre você, filho, mas eu gostaria de fazer algo do que só sentar aqui esperando para morrer. Esse boat aí é uma pedaça respondida. Só tem que ir um pouco mais longe. Você está em? Ou fora. Nós deveríamos ir amanhã, sob o sombra. Eu vou deixar os meus pais conhecerem. Eu vou dar vocês uma chance para preparar. Eu vou voltar antes da noite. Be careful. É assim que eu ainda estou vivo. Eu disse que você está em sua casa. Quanto tempo você está lá? É isso que vai ser perigoso? É isso que vai ser perigoso? Eu não posso mentir para você, Clem. Sim, vai ser perigoso. Mas é a única forma de conseguir o que precisamos fazer Omi melhor. E conseguir o boat funcionar. É isso que nós temos que fazer isso. Você entende? Eu não quero ninguém mais morrer. Nem eu, Clem, mas às vezes temos que tomar esse tipo de risco. Eu acho que eu deveria ir para preparar. Oh, diz o que agora? Você disse que você precisaria de todos nós para fazer isso. E você disse que eu sou uma grande ajuda, lembra? Molly disse que Crawford é o único lugar em Savanã que ainda tem pessoas. Isso significa que deve ser onde minha mãe e pai estão, certo? Onde eu vou ir, é apenas muito perigoso. Para as crianças especialmente. Você disse que eu sempre deveria ficar perto de você. Você pode vir com você? Num lugar que não deixam crianças vivas. Não rola, desculpa. Desculpe-me, Clementine. É para o seu bem. Veja o que eu encontrei no garagem. Hatchet, hacksaw, algumas outras ferramentas. Pode vir em handy nesse pequeno break-in. Boa noite. Posso falar com você um minuto? O que está? Eu fiz um outro olhar no boat. Ela é uma 30-fotada. Então? Então, nós vamos ter um problema de capacidade. A boat dessa tamanho não vai levar mais de 5 pessoas. Mesmo com um deles um filho. Eu, você, Clara, Krista, Omi, Ben, Molly. Assumindo que todos os homens vão se tornando vivo, é ainda mais um pouco. Mesmo que nós cortamos a Molly. Antes de isso acabar, nós temos que fazer uma decisão. Você não é sério. Olha, eu estou dizendo. Se nós queremos a melhor chance de... Quem é isso? Isso é Brie. Ela pode nos ajudar. Bom, nós precisamos de todo o apoio que podemos conseguir. Eu era um aluno na escola onde Crawford mantém suas supras. Eu sei o layout. Então, o que estamos esperando? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. O que eu devo fazer se algo acontece enquanto você está saindo? Eu acho E você tem um trabalho para fazer, um trabalho importante Eu preciso que você esteja aqui e veja sobre a casa, veja sobre Omid O que eu devo fazer se algo acontece enquanto você está saindo? Aqui, eu quero que você faça isso Você lembra como usar, não é? É só como eu te mostrei Eu lembro Então, se alguém tenta entrar dentro da casa que não é um de nós Ou se algo acontece com Omid Eu sei o que fazer Vamos entrar Quando eu vi o tamanho do barco, eu imaginei que o número de pessoas que ele pudesse carregar não fosse suficiente Tenso isso de ter que separar o grupo, hein? Vamos acabar com isso É, mano Grande momento para o grupo agora Vai ser louco o negócio, eu acho Caraca Cê tá louco, mano Vai ser insano isso aqui Galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Daqui a gente continua no próximo episódio Não se esqueçam, por favor, de deixar um like, compartilhar Deem aquela força para o canal Ativem notificações de vídeos novos Confiram as redes sociais do canal na descrição E tamo junto Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou 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 Falou